Pois é, Alexandre, eu queria primeiro te dar parabéns e agradecer pelo trabalho que você faz. A gente sabe da importância que tem os profissionais de saúde na ponta, tendo que todos os dias lidar com as mazelas diárias da nossa cidade, do nosso país. E queria te perguntar pela tua experiência, não sei exatamente há quanto tempo você atua nessa área, mas se você percebeu alguma mudança no perfil do público atendido pelos CAPs. Ao longo dos últimos anos, a gente viu, de fato, o surgimento, a aparição de novas drogas, novas substâncias, mas o público que utiliza esse tipo de substância, as pessoas que frequentam esses lugares, ou até mesmo esse quadro psicossocial, tem mudado? Olha, falando do perfil, porque aí a gente tem que georreferenciar essa discussão quando a gente vai pensando numa cidade tão grande quanto São Paulo. No território que eu trabalho, que é São Miguel Paulista e que compreende ali um contingente populacional de mais de 380 mil pessoas agora, nós temos um perfil de paciente que adere a uma complexidade, sobretudo em relação a condições vulneráveis, que estão vinculadas a uma condição de pobreza, uma população majoritariamente negra, que dentro de um recorte importante está em situação de rua também. pensando no perfil etário, dentro de uma faixa de idade. Nós temos aí muitos pacientes agora, dentro desse perfil aí, usuários de drogas K, que estão dentro de uma faixa etária ali, de um adulto jovem, alguns até reverberando ali uma idade da adolescência. E aí, dentro de, pensando no espectro de todas as substâncias psicoativas, aí tem uma diversidade grande, assim, de faixa de idade. Mas dentro de um recorte, uma população majoritariamente masculina, embora a condição feminina, o corpo feminino na cena, que nós costumamos dizer de álcool e drogas também, é uma população extremamente vulnerável e que se encontra em muitos riscos também, mas uma população predominantemente masculina. E aí, dentro de um recorte, 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 um recorte.